Bem, na última terça-feira, 18 de julho, um dia histórico para Iuna, recebimento aí de material para a pavimentação, para a construção, melhoria da estrada que liga a 262 a São João do Príncipe ao Rio Claro. Prefeito, conversava que há pouco tempo o senhor conversou a respeito, a ideia surgiu e aí o material já chegando. Sim, a grande satisfação nós estávamos recebendo hoje o diretor DR, o deputado Evair, os vereadores, a sociedade civil organizada desse sonho em reivindicação antiga aqui dos moradores da região, do PQA, Príncipe, Três Pontes e Rio Claro, que é justamente a melhoria das condições das estradas, a pavimentação, um trecho muito importante economicamente para o município de Iuna, em termos de saúde, em termos de agricultura, em termos de promoção ao turismo na região, que a gente sabe que nós temos um potencial muito significativo a nível estadual e até nacional, mas que é pouco explorado. Então nós precisamos levar essas facilidades, né, esses benefícios à comunidade que tem o direito de escolher onde eles querem morar e o Estado tem esse papel, né, de onde o cidadão escolher para morar com a sua família, nós levamos dignidade a esse cidadão. É isso que nós estamos fazendo, então todos estão de parabéns, todos que diretamente e indiretamente contribuíram, principalmente a empresa Celó Mitral, né, que nessa parceria público-privada tem feito seu valor, tem dado sua contribuição social no intuito de atender um anseio antigo das comunidades aqui da região, do Príncipe, devido ao acesso, ao relevo acidentado das regiões aqui. Pelo que vocês conversaram, a partir de quando já vai começar aí a obra? É, o produto especificamente já está sendo colocado aqui no distrito, né, e pretendemos daqui no máximo uma semana, né, uma semana e meia, duas semanas, na segunda, segunda-feira agora, nós iniciarmos a aplicação do material já no local. Então, já está sendo programado para a semana que vem o encontro entre a equipe técnica do DR, da Secretaria da Agricultura nossa aqui do município, que vai viabilizar, né, porque são nossos funcionários, nossos maquinários que vão fazer o serviço, sobre acompanhamento e coordenação dos engenheiros do DR e da Celó, aplicar o material dentro das técnicas estabelecidas para a gente não perder serviço e não perder o investimento também. E se traduzir isso tudo na qualidade de prestação de serviço e a qualidade de vida para o cidadão que mora aqui nessa região. Então, nós pretendemos, no máximo daqui a 15 dias, estar com o material aplicado e chamar novamente a comunidade para ver com seus próprios olhos, né, o que nós todos juntos, né, a comunidade, a sociedade civil organizada, o poder público, quando eles se unem em prol de um objetivo, que é um objetivo público, como é que a gente, em um curto prazo de tempo, a gente consegue mobilizar e executar uma obra dessa com tamanha importância. A ideia inicial é nos pontos mais críticos, prefeito, fazer os pontos mais críticos? Inicialmente, nós pretendemos colocar nos pontos principais, pontos críticos, em razão da limitação que nós temos da quantidade de material, né, mas com o acompanhamento e de acordo com o planejamento que nós fizemos a médio prazo, é nós estendermos a aplicação do produto em toda a estrada, desde a 262 até São João do Príncipe, acrescendo aquele espaço que fica entre o Príncipe e o Rio Claro. A mensagem que o senhor deixa para o cidadão de PQA, do Príncipe, do Rio Claro, muitos ainda não acreditavam ou ainda não acreditam, ainda esse projeto, como é que é? Para o senhor, uma estrada de 1816, que praticamente nunca recebeu investimento e agora em pouco tempo o prefeito já conseguiu aí essa obra. A conquista é de todos, todos que acreditarem, todos que confiam e querem retomar o brilho nos olhos da capacidade que nós temos de reconquistar as coisas. Nós sabemos muito bem a crise que nós estamos vivendo a nível estadual, a nível federal, em todos os municípios, uma crise financeira sem precedente e nós damos um passo a cada vez. Fazemos chamamento a toda a comunidade para estar junto com a gente, estar acreditando, estar fazendo a sua parte, porque é preciso de cada um fazer a sua parte também. Não deixar para o poder público somente fazer o planejamento, participar e trazer as benfeitorias. Não precisamos da participação, precisamos das ideias, precisamos das críticas, precisamos do envolvimento, porque na verdade o poder público, os poderes passam, a instituição e a comunidade sempre ficam. Então nós precisamos realmente do acompanhamento e da participação da comunidade. É esse chamamento que eu faço para a comunidade participar e acreditar que nós todos juntos, com certeza, nós atingiremos o objetivo que são comuns e não objetivos individuais, partidários ou simplesmente políticos. O objetivo em que nós pretendemos atingir é o objetivo público.